Fala meu amigo Juscelino, tudo bom? Tranquilo? Juscelino, o rapaz está com medo, kkkk, é a mesma mecânica da Tracker, motor e potência. Sim, por isso que eu não estou com medo, não é nada de desconhecido para nós, entendeu? Então a gente já conhece a Tracker, já sabe dos prós e dos contras dessa motorização 1.2, não é um motor extremamente tecnológico, ele cumpre bem o que promete, mas não tem nenhuma tecnologia, não tem injeção direta de combustível, não tem comando de válvula variável, esse último eu falei, mas não tenho certeza. Assim, não é nem um bicho de sete cabeças, é um motor ok, né? Então vai ser um produto bacana, vai ser um produto que vai fazer bem para o mercado, é mais uma opção para vocês clientes estarem escolhendo e eu estou com zero medo, vou ser bem sincero, né? A gente gosta de concorrência, se for para brigar com o bêbado, com quem está caído no chão, nós não queremos, nós queremos vender e combater no mercado ali de igual para igual com os melhores.